Ser Mineiro Não dá rasteira no vento, adora salta a fogueira Ser Mineiro é ver o som nascer em tabuleiro É o brilhar da lua em São Tomé É o ouvir dos passarinhos na tarde do cipó Ser Mineiro é ver o som nascer em tabuleiro É o brilhar da lua em São Tomé É o ouvir dos passarinhos na tarde do cipó Agora ser Mineiro é tocar reggae pra fazer Você se soltar dançar É o som de Bob Marley em ritmo de diá Agora ser Mineiro é tocar reggae pra fazer Você se soltar dançar É o som de Bob Marley em ritmo de diá Ser Mineiro é ver o som nascer em tabuleiro É o brilhar da lua em São Tomé É o ouvir dos passarinhos na tarde do cipó Ser Mineiro é ver o som nascer em tabuleiro É o brilhar da lua em São Tomé É o ouvir dos passarinhos na tarde do cipó É o ouvir dos passarinhos na tarde do cipó Agora ser Mineiro é tocar reggae pra fazer Você se soltar dançar É o som de Bob Marley em ritmo de diá É o ouvir dos passarinhos na tarde do cipó Legenda Adriana Zanotto